Se preocupe comigo Sinal verde virtual Não pulo no seu trapézio Pra não cair me dar mal Beirando o parejo tudo Instinto de animal Não sendo herói nem bandido Tão mais pra sobre a normal Se preocupe comigo Sinal verde virtual Não pulo no seu trapézio Pra não cair me dar mal Na grela com grana, sangue e misé Com o peito do seu carnaval Mas a bobeja te assusta A crentiniza e te rói Sobre o normal, sobre o mundo Que eu te rapido e desdói Se preocupe comigo Se preocupe comigo Que eu te rapido e desdói 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 Eu te rapido e desdói